Cara, eu lembrei de uma outra história aqui também Foi em Cuiabá Campo Grande Eu fiquei sabendo Se não foi comigo exatamente Eu tava fazendo um show Meu produtor foi no banheiro Aí ele foi no banheiro da banda Tinha um cara cagando Aí ele falou Putz, tô apertado, vou no do Murilo Graças a Deus que esse cara tava cagando Foi no banheiro do Do camarim, né, que ficava dentro do meu camarim Quando ele entrou tinha três mulheres dentro do banheiro, mano Não me pergunte como Mano, e ele já tava Pensando assim, o cara já chegando Armado, já preparando Três mulheres, opa Aí depois do show ele foi me contar Falou, mano, eu vim mijar aqui, véi Três mulheres dentro do banheiro Não, deixa a gente ficar aqui, esperando Falou, não, não pode ficar aqui Olha que loucura Tem base, mano, dentro do banheiro Tchau, tchau, tchau